Meu nome é Verônica Periceno Lasco, coordeno o curso superior em tecnologia de gestão desportiva e de lazer, sou mestre em educação física pela Universidade Gama Filho e presidente do Instituto Semente do Esporte. Esse curso tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar no mercado de gestão desportiva e de lazer de forma a se profissionalizar este mercado, a contribuir para esse mercado que tem uma demanda muito alta de profissionais. O curso tem uma metodologia de análise de habilidades individuais pelo corpo docente que se reúne com regularidade para que possa promover o desenvolvimento desse aluno e as competências em que ele tem que atuar de modo adequado à sua formação pessoal. O curso abrange um grande número de áreas, como gestão de projetos sociais, gestão de clubes, de academias, gestão de federações e de confederações, esportivas ou paradesportivas. A matriz curricular do curso se embasa num contexto de diversidade, onde o aluno aprende a lidar com todas as diferenças que existem na sociedade de modo geral e, simultaneamente, ela tem uma amplitude muito grande na transdisciplinaridade. Temos uma infinidade de parcerias institucionais na área de esporte e lazer, voltadas justamente para oportunizar a entrada do aluno no mercado de trabalho. Nós temos parceria com o Tijuca Tênis Clube, com o Botafogo de Futebol e Regatas, com o Vasco da Gama, temos parceria com o Fluminense Futebol Clube, temos parceria com a Cataldi Bessa, que é uma empresa que produz softwares eletrônicos na área de gestão do esporte. A vantagem de uma formação tecnológica em apenas dois anos vem de encontro ao fato de que existem muitas pessoas no mercado de trabalho que sabem o que desejam, aonde, em que áreas desejam se aperfeiçoar. Então, um curso tecnológico de dois anos não é um curso rasante, ele é um mergulho numa área de conhecimento. Nós temos a única matriz curricular do país voltada para a formação de uma gestora desportiva com a mesma qualidade que você tem, por exemplo, no mestrado da Universidade de Lille, na França, que também é nosso parceiro e que recebe os nossos alunos formando-os daqui para fazerem o mestrado lá. Se você trabalha na área de gestão desportiva e de lazer e se você tem interesse em se aprofundar e crescer nesse mercado, faça o curso de graduação em gestão desportiva e de lazer na faixa, que é a sua grande oportunidade nesse mercado.